E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações rapaziada Obrigado mesmo de coração pelo apoio e rumo aos 600 mil inscritos, então bora lá assistir o vídeo Se o vídeo vai droppando eu tô caminho no caminho, até porque sua peita tá cheia de quadradinho Eu vi o logotipo, também ouvi seu rap, percebi que seu tom tá jogando no Minecraft Não é isso não meu mano, adiante tá cheio de quadradinho, que a conexão com o funk não é não Em sério, melhor a situação, daqui eu corto pro funk, encosta no meu piê Encosta no meu piê, que eu tô na situação, um salve pra Zona Sul, que é o passinho do Magrão Que é só pro ESP, e siga que rima longe, não vai dar pra você O passinho do Magrão é o mando que é muito maneiro, uma fala com o W na frente do Rio de Janeiro, né não E bota o fato do rap da viela, te amassa e vou mandando o passinho do menor da favela O Rio de Janeiro é o brilho, meu parceiro sem se esconde, eu dou beijinho no ombro que o recalque passa louco O CAQ me sinto em casa, o CAQ é o W, eu me deixo um salve pra dar Você falou que eu sou recalcado, mas eu boto o pé, pra todo que derdeou eu vou fazer beijar meu pé Enquanto eu passo no spike, você é muito fraco, não tem por que ter recalque Salve Tiago Ventura, que eu trago no argumento, tô de ventes que eu sou tiga, o chute é de 300 E agora você cai, eu já pego no microfone, então cê vem respeito, vai Na moral, essa rima foi de moleque, outro MC no cula do Thiago, pra combinar com o do rap Porra, quando eu faço rap, pode pá, hoje eu vou te atropelar, lá diante ele te bancar Vencerou, vencerou Deus, muito obrigado, que hoje eu tô iluminado, minha mente tá focando pra eu fazer improvisado A camisa é da Holanda no caminho, só que cê nega o pé, cê é goleiro E o meu gol vai de peixinho, quanto eu não amo, porque eu sou mento e serpente Ganho, ganho meu prêmio e vai cair no picpay, esse cara é o otário Faz o gol de peixinho, mas sou caçador de zon, cê tá no seu mar sozinho Não, olha meu parceiro, eu trago aqui na moral, não é picpay, cê veste pra mim e paga o picpau Aê, cê tá com o meu barrigo aqui, eu faço, por isso eu pego o mic na sua mente, eu embaraço É picpau, é pica-pau, esse mal não é brincadeira, mata esse cara de pau, no final eu vou gritar madeira Aê, meu acendeiro, pode avisar o mandão do cabelo vermelho Aê, meu parceiro, eu falo pra tu, Rio de Janeiro, é o cote do jaca, nós é o cote do urubu Aê, que bom, maneiro, se liga na moral, se o rap é mau, vim dessa indústria vital Cê não é o urubu, mas o meu rap tá na escolta, com essa rima carneça, os urubus ficarem em volta Aê, cê tá no vento, eu sou capaz, sua rima é um lixo e pra nada satisfaz Os urubus ficam em volta, da hora na provisação, que nós é colitiano e o timão nota um brincão Aê, ô, 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 ô Ê, ô, ô, ô Eu vou de rica, eu faço frio, dessa forma eu faço a rima multiplicar pra dividir Quer ganhar falando time, só que eu rimo a Vera, mato você no Maracanã, depois em Itaquera Olha, eu tô subri, você quer ganhar, mas eu tô de brusa de time Muito bom, mano! Muito bom! E bota horas numa final que tem que ser bem pesada Porque até agora, mano, vi vários manos chegando e rimando Eu não arrumei nada, mas na sua cara é onde eu desenrolo Porque eu chego tranquilo e não freio o foco Você tá ciente qual que é da pista? Se vir pra na minha, mano, eu te capoto Eu vou pra na sua, eu sou na rua Você sabe bem que a verdade já não encrua Meu mano, eu mato esse oponente Ele falou, deu um sorriso no dente Você tá aqui na minha frente Você falou que não arrumou nada aí Olha a bagunça que eu fiz na sua mente Não fiz a culpa nenhuma na minha mente Porque agora eu tô ponelinho de Enquanto você age aqui, tá com a bagunça Você sabe qual a fita, mas vai sentir Então Zona Norte voltando pra fazer o que pode E você acha que vai bagunçar? Venho nessa, não tem problema não A bagunça é minha, eu que sei arrumar Aqui eu tô com o pé do que é da Zona Norte Aí meu mano, eu te arregaço Você é da Zona Sul que é muito mais forte Vai pra Zona Sul, vai voltar sua carcaça Aí meu mano, você falou que tá me arregaçando Na batida, mas não pode crer Até agora você não arrumou nada Então eu quero ser homem pra você fazer Você vai dinheiro, o bagulho acontece Porque você é codro e no fim das contas Lá pra Zona Norte do Rio você não volta Só volta um post e um salve parceiro Tá ligado que nesse aqui nem Mesmo sendo o primeiro Ele bate, depois eu te bato Vai agora parceiro De rimar você botou marrão Depois vai tomar um caminhão Ele tá rimando e tá mandando salve Virou apresentador de televisão Bala, fica ligado Que eu te bato e não tenho carinho Você é um rato de quebrada E vai parar lá no programa do ratinho Posto até aí lá no programa Dos caras mandando provisos E fazer o que eu quero E se eu me levantar pra fazer o programa Pelo quebrada Cê sabe que eu chego, não espero ninguém Com a sua vida eu chego lá bem Te cacho com essa cara de placa Então vamos apresentar o novo programa Domingo ou conversa com o magrão lá de quebrada É de quebrada, curte essa adrenalina Você falou que amassa minha placa Anota a placa que eu passei por cima Aí meu malu, cê ficou no pé A sua atitude foi de mané Ainda tentou atrapalhar minha rima Eu passei por cima, ainda dei ré Palmas família E aí, aí já tá na casa Coliseu, coliseu Que ele pique, que ele pique Ó, brado, você quer bater de frente Mas eu te mostro que cê não é sagasta Cê achando íntima Bula, cheia do pacote Porque cê ganhou dois Esparts, dá pra provar que três é demais Não é bom? Quanto eu manda rima Olha na moral, meu mano Eu te mato na improvisada Mostro que não está no Esparts Te desbancar com a tua camiseta de quebrada Tá tranquilo, meu parceiro Que o bagulho é muito louco Vou fazer na rima E agora eu sei Eu ainda me hypei Eu ainda me estourei E já vi comédia na minha cara Falando o que eu ganhei Chego, sem vontade de chão Tá ligado que eu vou ter que explicar Aproveita que hoje cê foi enxalado Tenta vir de frente, comprado E tenta sua primeira conquista Ai, na moral Eu não falei no que cê ganhou Por isso nessa batalha cê se fudeu Esquece não Ninguém vai falar no que cê ganhou Depois que eu te amassar Deu mais me fala Alô, no que cê perdeu Quando eu faço Rick Eu roubo impura aqui, meu mano Olha que você não foi competente Pode vir bater de frente Mas, mano, desse jeito, mano Eu te garanto que cê vai perder pra sempre Tá ligado que eu te bato Porque eu só sei ser Isso aconteceu E eu vou fazendo aqui de R.A.P Por enquanto, eles falam que eu ganhei Vão falar que nós perdeu Mas eles são muito importantes Como você São Insignificantes Que nem as fazem que cê fica falando Chão Pode vir da minha Mas, se cê é moscá Eu sigo capotando É, sério Cê tá me capotando Porque eu te atropeleiro, mano Eu te mostro a rima Dá o zoom Cê falou que ninguém é importante Mesmo não sendo importante O pai ele me importa com cada um Não é não? Quando eu faço Rick Eu roubo por aqui, meu mano Mostro pra você Eu tô de jangada Eu creio que minha rima é afundada Afinal de contas eu vejo o olho no brilho da minha quebrada Cê tentou me corrigir Quando eu falei que você era insignificante Mas cê sabe que eu vou além Tá ligado que o bagulho é louco Quando eu falei isso Eu não tirei Foi o mérito de ninguém Tá suave Eu sei que todo mundo é importante E que todo mundo é um ser humano também Mas aí Pra mim que eu vou ficar escutando Baixaria e pra te faria Zé por vinho Toda esquina tem É, toda esquina tem por isso Que eu faço hip hop Mano, por aqui todo show Afinal de contas Toda esquina vai rolar um zébozinho Mas não é em toda esquina Que cê encontra meu flow Quando eu faço hip hop Por aqui meu baldo Olha na moral Seu suor tá com calor Olha na qualquer esquina Que cê encontra o meu flow Mas vendo baratinho Que o Spike é camelô Cê não bate Tá ligado que eu vou te bater Ou e agora meu parceiro Você nunca que existe Clarão que em qualquer esquina Eu nunca vou encontrar o seu flow Porque na rua o seu flow não existe E agora eu vou contar pra você Tá ligado que o plano vence seu terror Clarão que eu não encontro o flow Do Spike na rua Só encontro história de pescador É, meu, tá tranquilo Tá ligado que eu vou fazendo O dia improvisado E vou fazendo acontecer Todo mundo já sabe o que que vai rolar Que eu tô pronto pra matar E você tá pronto pra morrer As ideias em mim que eu vou mostrando pra você Também conheço sua trajetória na favela Foi uma honra te ver chegando na final E também vai ser uma honra não deixar de passar dela Não deixar de passar dela Até porque eu tô provando qual é a minha caminhada Como você não vai deixar eu passar da final A final já é a final Eu tô na linha de chegada Aê Você não entendeu Por que você não representou a improvisada Salve pra você e um salve pra sua quebrada É por isso que a sua mente tá muito precipitada Tá tranquilo meu parceiro Mas se você acha que você já ganhou Você tá me no mínimo com o rei na sua barriga Realmente você tá na linha de chegada Mas não contava que tinha um muro no final da sua corrida E agora eu vou mostrar pra você Tá ligado meu parceiro Que você é vacilão Eu podia ser um muro Mas eu tenho evolução Na sua pista Eu sou um caminhão Na contramão Você é a outra Não é uma contramão Mas namora meu irmão Já perdi o interesse Porque na rima Eu virei um receptáculo E já pulei obstáculos Maiores do que esse Mas você não sabe bem Que eu tô ganhando E sem frase de efeito Eu tô na pista Não desmereço a conquista Porque eu sou medalhista E o ouro tá no meu peito Demorou parceiro Mas você tá ligado Que você falou Que você superou Obstáculos maior do que esse Mas como o seu suporte Você vem na cara Da zona norte E fala que você perdeu o interesse Vai perder pra mim Porque você foi arrogante E a sua rima É de principiante Você perde o interesse Vai perder pro plato Hoje o desinteressado Perde pro interessante Vem geral Vem geral Vem geral Vem geral Ele quer falar Que ele não é importante Ele quer falar Que ele é desinteressante Só que a sua rima Pra mim só fala besteira Você não é verdadeiro Eu limpo com o desinteressante Aí você fala Que eu falei Que eu perdi o interesse Agora eu abro essa conversa Você prefira Que eu chegue aqui É falso Ou vou falar na verdade Aquilo que não me interessa Demorou Mas se você passou O desinteressante Eu tô dentro da sua casa E suando sua camisa Pra você Eu não gasto o desinteressante Eu limpo com água Que tu é um inseto No meu parabrisa E eu sou um paciente Vai cuidar de barrigada Meu parceiro Que eu faço acontecer Só vou jogar água Que você é um inseto No meu parabrisa E a 200 do vento Leva você O vento leva meu Não tá bom Não tá bom Aí você falou Que o vento me leva Aí humildemente Pra você Tá complicado Porque tem um adversário Grande na sua frente O vento teve que levar Porque não teve Capaz Prado Porra E a grande Palma sua milha Palma sua milha Que vida Toma essa rima Que é de boa É de graça Vai chegar tranquilo Sua lata arrecaça Quando você vê Que não tocou Desci na praça É melhor do que fazer O seu que é mal sem graça Suado e fudido Copiado e cuspido Achando que você É dono dessa fita amigo Mas é que pra mostrar Que eu nunca que me aventuro Eu tenho seguro Faço que eu quero Meu jogo é duro Daquele jeito Que você não joga Mais uma vez ô boró Mais uma vez ô boró Que então eu rumo agora Só que você não tem Que é um jogo de console Você vem falando De futuro Não tá maduro Se realmente Seu jogo é duro Mas você é um bunda mole Fazendo o corpo mole Você não tem raça Por isso você não ultrapassa Vai Isso aqui não é a praça É nossa Eu tenho que fazer um fofoda E não que você acha graça Não tá maduro É pra tu verso Você tá disperso Você não reparou Há três semanas atrás Ele criticava o Jaya E no dia de hoje Até o flow Você copiou Mentira Sou moção Porque eu sou girinal Pra copiar o cara Daquele que ficava Dando o flow em call Eu prefiro ser atleta E tentar matar o mortal É melhor 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 Eu mando o imortal Mando o imortal Eu mando o fatality Acabo com você Que essas ideias é de pazes Você não é imortal Porque um dia vai acabar O seu tempo hoje é esse Você não vai me voltar Eu não quero me voltar Não quero acabar Você que é da mortal Eu quero imortalizar Então vai patinar de carrafa Porque você é a Daiane dos Santos E o Jota dos Orixás Caralho não Essa é a visão Terceira os dois Irinal e vou falar Não tem que puxar pra religião Você puxa seu Jorixá E vai fazer uma oração E esse motivo que a oração é a fé Sabe que agora meu parceiro Você é ninguém Você é alienado Porque você não tá de pé Não sabe diferenciar Ter religião e ter fé Você falou o Jirinal três vezes Seu bagulho é trocar sílaba Depois de hoje Vai ter que trocar as a vida lá Pra eu te mostrar Que essa porra é rua é nóis Porque pode ter a rua Mas não é a única voz Não é, por isso que tem vários de nós Aí chegando Meu parceiro É por isso que eu tenho que chegar Mostrar como eu tô falando Sou destacado No momento eu sou diferenciado Troco uma sílaba de lugar E agora troco você de lugar Tá mandado Mudar de lugar Tá mandado Por esse motivo pra mim Você é fraco e tá parado Só que quando o trap surgiu Vários MC foi criticado E você fazendo o mesmo Só tem isso que julgado Eu não tenho te julgado Muito menos meu parceiro Se é amigo Você não é sujeito Mas não tá entendendo meu objetivo Eu não quero te julgar Quando o trap chegou Foi inovação Para os que se entrevistar Quando o rap chegou Ninguém foi sujão Ninguém foi sujão Ninguém foi limpo Também ninguém foi ouro Então mano é o garimpo Sabe por que que eu falo Que é rua é nóis Não entendo seu objetivo De onde eu vi É só escola de boys Se é escola de boys Tá vendo como você Tá aprendendo errado A rua é nóis não A rua é ela Nós tá pegando o aprendizado Mas é tudo aluno O esforçado é a voadora Nós é escola A rua é professora A rua é professora Eu sou a diretoria Mas eu te garanto Que aqui eu não te expulsaria Você já ouviu essa antes Você não entendeu meu mano Perdei há seis anos Não aprendi porque tava ensinando Precisa voltar com a rima do mano Desse jeito eu vi Que é isso mesmo Que ele tava te passando Então continua a ser aí O futuro trap está Se não tá querendo evoluir Sua neta mesmo é só enganar